A diferença do ter ou ser um gestor de telecomunicações? O ter, entenda que toda empresa, até onde eu conheça, que tem serviços de telecomunicações, imagine que é telefonia fixa, banda larga, que é internet, ou telefonia móvel, ela obrigatoriamente tem alguém que responde como administrador de contrato ou como gestor para as operadoras ou prestadoras. Então, alguém faz essa comunicação. Se for uma pequena empresa, pode até ser o dono da empresa. Não tem problema. Mas ele faz esse papel de gestor de telecomunicações. Então, toda empresa, ela tem. Lógico, se ela tiver o serviço de telecomunicações. Se é uma empresa que não tem serviço de telecomunicações, não vai ter ninguém para fazer essa função. E ser um gestor de telecomunicações já é um pouco diferente. A maioria das empresas, até onde eu saiba, tem. Toda empresa que tem serviços de comunicação, ela tem um gestor. Isso é um fato. Não tem como ninguém mudar. Mas ser um gestor de telecomunicações, no meu ponto de vista, qualificado com conhecimento, é outra história. Então, para você ser... É, você, qualificação profissional. Para você ter, a empresa, ela normalmente tem, mas também, vamos supor, pode ter uma contratação de uma pressão de serviço, de uma empresa que faça também isso. Então, você tem lá. É mais a visão de empresa, você ter. E a visão minha, pessoa, qualificação profissional, eu sou um gestor de telecomunicações. Então, eu entendo essas duas diferenças. E é importante você entender isso no início, para você enxergar todos os níveis de consciência. E isso é o primeiro passo. Toda empresa tem um gestor de telecomunicações, até mesmo se ela não souber. E aí Obrigado.